E aqui, né? Um tapa na cara do Moraes, né? O que que é isso, Fábio? Tapa na cara do Moraes. Vamos começar com o tapa na cara do Moraes, né? Que tapa na cara foi esse? Bom, é aquilo que todos nós já prevíamos, né? Aquilo que todos nós já pensávamos. O que aconteceu? Olha o que foi noticiado. Filho de Moraes deu tapa na nuca de Roberto Montavani, em aeroporto, afirma perito. Ué, peraí. Então, quem agrediu, na verdade, não foi a família Roberto Montavani quem agrediu? Na verdade, eles foram agredidos? É isso? Cara, isso é um tapa na cara do Xandão, porque ele mentiu pra gente o tempo todo. Bom, acredita quem quiser, né? Acreditar nele. Mas o cara fez um escândalo dizendo que tinha sido agredido, fez com que as pessoas chegando do aeroporto fossem revistadas, teve busca e apreensão na casa dessas pessoas, e no final do jogo, quem deu a tapa foi o filho do Xandão. Então, isso aqui, se não for um tapa na cara do Alexandre de Moraes, eu não sei o que será um tapa na cara dele. Isso aqui é um absurdo dos absurdos. E por que? Aí você começa a questionar, né? Por que que não libera os vídeos que está lá preso? Porque você sabe que a... aquela... o nosso judiciário é mais conhecido como vaza tudo, né? Tudo vaza, cara. Tudo vaza. Tudo quanto é coisa sigilosa vazou. Não tem nada em sigilo que ficou em sigilo. Só fica em sigilo as coisas que iriam prejudicar o Alexandre de Moraes se, em caso, fossem vazadas. Já repararam dessa coincidência? Cara, é uma coincidência das coincidências das coincidências das coincidências das coincidências. É tipo assim. Peraí. Então, se todas as coisas que temos lá no STF, que estão em sigilo, que ajudam o Alexandre de Moraes, são vazadas, né? É vazado pela Veja, é vazado pela Folha de São Paulo, é vazado. E as coisas que prejudicam, elas são escondidas. Esse vídeo nunca foi vazado. Tudo vaza, menos esse vídeo. O vídeo. Então, uma coisa assim, é mesmo que deu um tapa na nuca? Então, o que o agressor foi ele. Porque o que eu tinha visto em vídeo, o único vídeo que eu vi, porque isso aqui é uma matéria, eu não tô vendo nenhum vídeo aqui. Isso aqui é o que o perito afirmou. Mas o único vídeo que eu vi foi o Alexandre de Moraes insultando o rapaz. Porque isso foi gravado, está em vídeo, todos nós vimos. Essa aí é a única coisa que eu vi. O resto é a palavra dele contra a do outro lá. E a gente fica a saber onde estão as provas, né? Aí o negócio fica cada vez mais complicado quando o Alexandre de Moraes, ele troca de, entre aspas, de delegado. E o delegado vai e abre novo inquérito, porque o outro delegado decidiu não abrir. E se você pensa que a gente coloca... Por que você está trazendo isso aqui, Fábio? Por que você está trazendo esse assunto de aeroporto, se for um tempo atrás? É, mas o tapa na orelha foi agora, né? Essa descoberta foi agora. Mas esse não ponto, o ponto principal aqui é se você pensa, tenta conectar o que aconteceu em Roma, na Itália, com o que aconteceu com o testa de ferro. Vou chamar o cara de testa de ferro, porque o nome dele é meio complexo, tá? O testa de ferro. Reparou? Reparou que o testa de ferro, ele falou assim, olha, a conversa deles foi assim, quando falou assim, não tinha nada na Revista Oeste, não tem nada com o Constantino, a gente consegue encontrar nada contra essas pessoas. E a resposta foi seja criativo. Vocês lembram disso? Quem lembra, bota eu aí. Quem lembra? Seja criativo. Quem lembra dessa criatividade aí? Quem lembra dessa criatividade? Seja criativo. Aí eu pergunto pra você, um delegado que estava envolvido nesse caso, ele deu... o caso enterrado. Ele falou assim, ó, não temos provas de porra nenhuma, vamos fechar esse caso. O que aconteceu? Acabou o caso? Não! Eles trocaram de delegados. O que você acha que o Alexandre de Moraes deve ter falado pra esse novo delegado? Mas, ô Alexandre de Moraes, o outro delegado, ele investigou todo esse caso, todas as provas, todos os vídeos, tudo, 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 e ele chegou à conclusão de que não houve crime. Troca de delegado, traz o outro delegado. O que você acha que foi falado pra ele? Hã? O que você acha que foi falado pra esse novo delegado? O que você acha que esse novo delegado escutou na primeira hora? Antes mesmo dele assumir o cargo. E, ó, diga-te passagem, eu ouvi dizer aí que o cara já pegou um cargo na Europa, né? O cara só falou, deve ter sido assim, tipo, ô brother, o seu amigo delegado, ele não foi criativo. Mas o cara não encontrou nada, né? Porque ele não foi criativo. Então eu quero fazer uma pergunta pra você. Quer essa posição? Quero. Essa posição vem com benefícios, muitos benefícios. Eu ouvi dizer que o cara já tá na Europa, ou algo assim, ou alguém assim foi movido pra Europa. Não sei dizer quem direto agora, porque já faz algum tempo. Mas, com certeza, esse chegou sendo criativo, né? Ó, criatividade aí, brother. Criatividade pro seu brother. Ó, criatividade pro seu brother, entendeu? Seja criativo. Sei que não tem porra nenhuma nessas imagens, sei que não tem nada, mas procura alguma coisa. Vá no grupo do WhatsApp dele e vê se no grupo do WhatsApp ele falou alguma coisa contra o Xandão, se ele usa a palavra Xandão. Porra, encontrei aqui uma mensagem de dois anos atrás, ele falou assim. Ah, esse Xandão não presta. Uou! Olha aqui, olha aqui, já encontramos algo. Já encontramos algo. É. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, quando você vê, o negócio é, assim, de outro mundo. O negócio é absurdo. O negócio, você olha e fala assim, cara, peraí, mano. Um delegado não consegue encontrar crime, automaticamente ele é dispensado, um outro delegado entra e automaticamente ele encontra crime. É muita criatividade. É muita criatividade. É muito, mas é muita criatividade mesmo. Ó, encontrei uma figurinha. Alguém falou assim, não gosto do Xandão. E o cara botou uma figurinha do joinha. Porra, botou joinha. Crime, letal. Porque crime contra o Moraes é crime contra o Brasil. É crime contra a soberania. É crime contra o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Ah, meu Deus do céu. Uma coisa, assim, de vou dizer pra você, é tipo uma coisa louca, né? E o que o Cabeça de Ferro, aí o Testa de Ferro, está fazendo, ele está entregando o jogo. Pessoal, não é nem a metade, não é nem 10% ainda dos documentos que ele tem. Eu quero que você sempre relembre isso. Eu quero ser repetitivo. Que o Alexandre de Moraes, de acordo com as matérias, ele brigou, ele brigou, brigou para o telefone. Ele queria esse telefone de qualquer jeito, cara. Ele queria esse telefone de qualquer jeito. Quando você vê o ministro do STF ligar para um delegado lá no fim do mundo, dizendo que ele precisa do telefone do cara, e aí começou a... tudo quanto é pessoa se movendo para encontrar o telefone, é porque você sabe que tem caroço nesse angu, cara. Tem coisas ali... Como... Pessoal, o que nós já estamos vendo é um absurdo dos absurdos. Nós deveríamos fazer vídeos todos os dias e falando... Bomba! Porque são bombas. Cada fala desse cara, cada entrevista desse cara é uma bomba que ele soltou. Só que no Brasil a bomba virou estalim e tudo fica normalizado. As coisas que são totalmente absurdas viram normal no Brasil. Ah, normalizou tudo. Ah, normal. Ah, porra, Zé... Ah, mas isso aí é normal. E aquela coisa, né? O que aconteceu? Essas coisas que o Alexandre de Moraes está fazendo está sendo repetida lá na Venezuela. Eles estão repetindo tudo. E isso é uma jurisprudência. Eu falei pra vocês outro dia que a Venezuela parece um Estado brasileiro, né? É um Estado brasileiro. É um Estado brasileiro venezuelo. É parte do Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro chamado Venezuela, eles estão usando a jurisprudência do Alexandre de Moraes pra prender pessoas que estão manifestando, da prisão de 17 anos, censurar redes sociais, derrubar o X. Ou seja, a jurisprudência está sendo usada. Oh, mas vocês estão fazendo isso por quê? Está na Constituição? Não, o Alexandre de Moraes diz que pode. Então a gente na Venezuela também pode. E a gente vai fazendo isso direto. Então é muito interessante a gente observar isso aí porque o bicho está pegando. Isso aí é uma coisa assim muito séria, né? E eu falei pra vocês um pouco hoje a defesa do Testa de Ferro pede o impeachment do Alexandre de Moraes no inquérito. E eu tinha falado pra vocês dois dias atrás que... Vou botar rapidinho, não vou ler tudo não, mas vou botar a matéria que eu botei aqui, eu acho que as tenho aqui em algum lugar ainda, só pra você ver pra gente continuar esse papo agora entrando no impeachment do Alexandre de Moraes, né? Nós temos isso aqui que já falei pra você, né? A ala do STF procuradores defende saída de Moraes de relatoria sobre o vazamento. Nós lemos isso aqui embaixo que diz o motivo apontado como justificativo é que Moraes é vítima do vazamento e não seria correto ele conduzir investigação nessa condição. Aí fala e além disso no limite ele poderia ser também um potencial denunciado ou seja, ele poderia ser investigado. O Alexandre de Moraes ele passa pode ser investigado. porque o Alexandre de Moraes ele é aquele é como se fosse um relógio, né? Você pega o relógio tem todas as horas no relógio, né? Então o Alexandre de Moraes ele já foi tudo. Ele já foi juiz quer dizer, ministro, juiz, advogado, investigador, perito, acusador. Tá faltando ele ser o quê? Investigado. Isso ainda ele não foi. Mas se o Alexandre de Moraes vier a ser investigado pronto, aí o relógio tá completo. Ah não, aí vai faltar ele ser condenado e preso. aí fecha. É o homem que fez tudo, né? Ele desde ministro, juiz, advogado, acusador, perito, aí vai investigado, julgado, condenado e preso. Aí seria o relógio todo completo do Alexandre de Moraes. Teria até que comprar um relógio desse, botar aqui atrás. O relógio do Alexandre de Moraes, né? Que seria essa essa roda gigante do começo e o fim. Imagina os vídeos. É, é, o drástico fim do Alexandre de Moraes. Aí você botava o relógio, ele seguindo tudo isso, né? Seguindo tudo isso. Então você vê pela primeira vez agora a grande mídia falando sobre a ala do STF, falando que o Alexandre de Moraes tá cometendo erros, né? E aí nós lemos hoje de manhã pra vocês, pra quem não assistiu, pra gente colocar aqui no contexto também, essa fala aqui que nós lemos. A defesa de Tagliaferro pede impedimento de Alexandre de Moraes de inquérito. Claro, o Alexandre de Moraes, ele está envolvido, ele é alguém que está, é uma, como a gente fala, ele tem interesse no caso, né? Ele é, lembra daquele caso, porque se a gente começar a falar aqui, todos os casos do Alexandre de Moraes são iguais. Todos. você lembra do caso que eu acho que eram dois irmãos que supostamente falaram que iam sequestrar o Alexandre de Moraes ou algo assim? A família dele, desculpa, eu acho que era a família do Alexandre de Moraes. Ele é uma família, não lembro direito. E aí, o Alexandre de Moraes mandou prender o cara. Aí, depois que ele viu que fez merda, porque ele mandou prender e já estava no caso, aí ele foi e ele se colocou impedido do caso, mas as pessoas continuaram presas. você fala, porra, você manda prender o cara e você é o cara do relator. Aí, o que acontece? Quando você vê que aquilo ali é a maior cagada que você fez, aí você se coloca impedido, mas a pessoa continua preso, sendo que ele foi preso por você. Então, aquela prisão também é ilegal, porque se você é impedido de julgar, você é impedido de prender. Então, as coisas, elas vão ficando assim cada vez mais maluco. Né? Ele vai ficando cada vez mais maluco com as coisas. Então, ele vai indo para frente e para trás, para frente e para trás. Aí você vê que o negócio é absurdo. Então, isso aí é tudo. Todos os casos têm sido iguais. Todos os casos. Então, quando... Aí o Alexandre Moraes, ele saiu, né, daquele inquérito, porque ele viu que os outros amigos do ST estão batendo de frente para ele. Aí tudo de que... Saindo desse também, porque... Mas aí tem que sair de todos. Ele está abrindo um precedente que todo mundo está vendo que ele errou em todos os casos que ele abriu. Todos os casos que ele abriu que a gente vem falando aqui, ele comete erros assim, absurdos. Dele mesmo abriu o caso, ele mesmo ir para frente, ele mesmo julgar, ele mesmo condenar, ele mesmo fazer tudo. Investigação, perito, ele é tudo. Então, aqui é mais um exemplo desse. Mais um exemplo desse. Então, é uma coisa assim de outro mundo, né?